Estamos de volta e chegou aquela hora de dar uma conferida nos destaques do Esporte e Cultura desta segunda de feira com o Matheus Miranda. Boa tarde, Matheus. Conta tudo pra gente. Boa tarde, Jaelta. E a todos que estão nos acompanhando pela TV, portal e também pelo aplicativo da Cultura. A gente vai falar no programa de hoje sobre o título inédito do Canaã na Série B1 do Campeonato Paraense. O Canaã que venceu o Santa Rosa na final de partida única por 1 a 0 e garantiu esse título inédito. Lembrando que o Canaã já estava classificado para a primeira divisão do Campeonato Paraense, assim também como a equipe do Santa Rosa. E aproveitando o momento, vamos entrevistar o treinador Emerson Almeida, que foi o técnico do Canaã nessa campanha. Ele vai falar sobre detalhes desse título inédito da equipe do Canaã. E falando em decisão, nós vamos falar também sobre o final de semana do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Conhecemos os primeiros times que se classificaram para as quartas de final da competição. E houve também algumas partidas da resultado de final do Campeonato, entre outras novidades do mundo esportivo. Te aguardo lá. Valeu, Matheus. Obrigada, viu? A gente está aqui coladinho com vocês esperando para conferir os outros detalhes que você deixou a gente na curiosidade por aqui.